Música É isso aí, Índio Véio Canal! Bom dia, Pampi Cerrado! Bom dia, Brasil! Eu estou de volta com mais uma receita para o seu domingo. E a nossa receita de hoje é com o apoio da Nutri Carnes, que fica na QE19, no Guará 2, promoção da semana. Picanha R$19,98, picanha para churrasco e a melhor carne de churrasco de Brasília, você só encontra na Nutri Carnes, R$35,67,49,80. Lá você encontra carvão, sal grosso, tábua, faca, e encontra um monte de coisa. Então, Tchê, hoje eu vou lhe mostrar o seguinte, como você fazer um bife de picanha recheado. Vamos ao passo a passo? Então, o primeiro passo que nós temos que fazer aqui, é cortar o bife de picanha. Você tem que abrir ele ao meio. Não é mágica, é só colocar a faca. Cuidado para não abrir nas laterais. E aqui você abre um furinho lá dentro. Um bife, sempre procure, um grande detalhe, sempre procure pegar um bife já, dois dedos, três dedos já demais, em torno de dois dedos de espessura, que aí vai dar um bom bife de picanha. Aqui outro também. Aqui dentro nós vamos trabalhar o recheio da carne. Agora nós vamos para o próximo passo, que são os ingredientes. Nós vamos precisar de um pedaço de queijo parmesão. É isso aí. E hoje nós estamos inaugurando aqui no Pampo Encerrado, sobre a consultoria de nutrição da doutora Lourdes Benelli. Um avental novo e uma tábua de vidro. Tá ok? Cortou aqui o queijinho. Agora você pega ele no detalhe, corta ele em fatias menores, pedacinhos. Olha aqui, solta ele bacana. E esse daqui você vai colocar dentro da picanha. Pega a vasilhinha aqui. E coloca o queijo parmesão lá dentro. Você vai usar também folhas de manjericão. Você pode usar em torno de umas 10 folhas. Um pouquinho mais, um pouquinho aqui do raminho. Tira esse talinho fora. Bem cortadinha também. O manjericão vai dar um frescor, um cheirinho gostoso na carne. Como ela vai ficar por dentro da picanha, isso vai levantar um sabor especial. Olha aí. Coloca aqui junto. E cebolinha verde. Duas, quatro, seis. Fica a seu gosto, seu critério. Tira o talinho mais grosso. E corta miudinho. Enquanto isso, o braseiro já tá de acordo como a gente quer. Já não tem mais fogo. A brase está viva. Cortou a cebolinha. Misturou também. Olha aqui. E aqui dentro tu faz essa mistura. No final, você dá aquela temperada com um pouquinho de pimenta do reino moída na hora. Dá mais uma misturadinha. Misturou todos os ingredientes. Agora nós vamos rechear o bife de picanha. Ok? Já cortou certinho, bonitinho. E agora você coloca. E vai embutindo aqui pra dentro. Faz com uma. Com a outra. Se não ficou de acordo, como você cortou, você pode reforçar o furo. Mas sempre coloque todos os ingredientes juntos. Aí. Bacana? Legal? Bem fácil. E agora você fecha essa ponta com um palitinho. Olha aqui. Se você tiver uma linha pra costurar, também pode usar. O mais prático é o palitinho. É bem rápido. Isso daqui vai segurar pra que o queijo não venha pra fora. Porque o momento que esquentar, o queijo vai vindo pra fora. Olha aí. Bem facinho. Terminou o recheio, vamos colocar na grelha. E depois da grelha, o sal grosso. Aí você coloca um pouco de um lado. E um pouco do outro. Fechou aqui? Sempre calcula a posição pra que não caia dentro da churrasqueira. Olha aqui. Foi pra grelha. E agora, tempo de fogo. Mais ou menos, dependendo sempre da força do fogo, do braseiro que você tem em casa. Mais ou menos de 15 a 20 minutos de cada lado. É bem rápido. E aqui na televisão, tudo é mágica. E o reloginho passa voando. Vamos pra grelha. E vamos pro fogo. E daqui a pouquinho já vai estar pronto. Como tudo é muito rápido na televisão. Tá pronto aqui os bifes de picanha. Olha aqui. O queijo já tá saindo pra fora. Olha que maravilha. Tá aqui uma. E agora nós vamos ver como é que ficou o produto final. Olha aqui. Tá ok, pessoal? Então, pra finalizar ainda, você pode usar algumas folhinhas de manjericão. Você coloca em volta. Deixa bem bonitinho. Na hora de servir. Você pode servir ela a peça inteira dessa forma. A fatia inteira. Ou você pode cortar. E vai ficar desse jeito. Tá ok, pessoal? Acompanhe o Doutor Picanha nas redes sociais, no Facebook. Acesse o meu site www.doutorpicanha.com.br Até a nossa próxima receita. E um bom almoço a todos.